Um homem foi preso pela polícia militar na tarde de ontem, suspeito de tráfico de drogas por porte ilegal de arma de fogo, além de tentar matar policiais. Essa história é aquela? Bom, gente, que arma é essa, hein? Mais uma arma com suspeita de tétano, né? Porque tudo que você fala hoje é covid, né? Essa arma aí, se você leva um tiro com ela, certamente você vai ter tétano, né? Se não foi vacinado, tá encrencado. Olha só o helicóptero. Esse helicóptero é do Corpo de Bombeiros, hein, gente? Vamos explicar essa história direitinho pra você? Olha só o que aconteceu. O bicho pegou nesse caso, nós mostramos aqui. Durante uma ocorrência, a polícia militar foi alvejada por esse suspeito. Foi no Bar São José essa história. Após denúncia anônima, a polícia militar foi até a rua Paulo VI, onde o suspeito estava escondido em um cômodo nos fundos de uma oficina mecânica desde o último sábado. Porém, ontem, o homem foi visto por populares em via pública exibindo uma arma de fogo. Equipes policiais estiveram no endereço e, assim que o suspeito percebeu que seria abordado, ele saiu correndo do cômodo aos fundos da oficina e saiu pulando os telhados das residências vizinhas até conseguir chegar a uma mata próxima. Em varredura pela mata, equipes policiais, com o auxílio dos tripulantes da aeronave Pegasus 9, prenderam o suspeito. Durante as buscas pelo cômodo, onde o rapaz estava escondido, os militares encontraram debaixo do colchão uma arma de fogo. Esse é um 3-8. Então, pode de novo, a imagem divide a tela comigo, é um 3-8. É um calibre 38, com três munições do mesmo calibre, um pacotinho de maconha, não poderia faltar, é claro, e dois celulares e uma balança de precisão. Pra fazer a cabeça, tem hora pra essa turma aí, né? Na verdade, não tem hora, né? Ainda segundo a polícia, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à unidade de pronto atendimento. Ele foi pra UPA na sequência, ele ganhou o voucher carona e foi até a delegacia da polícia civil. E olha a arma aí, gente, totalmente enferrujada, é um 3-8, já de cano longo isso aí, né? Fato é que ele tava armado e vai ser pego aí pela polícia. Olha lá, documento do rapaz, ali é um documento de identificação, não sei que tipo de documento é aquele, mas dois celulares também, balancinha de precisão e um entorpecente também.